Nesta estrada que eu sigo, o meu caminho é só tu Vou descobrindo novas formas de te amar Eu já me sinto realizado, só por te ter comigo É verdadeiro tudo o que eu faço, pois eu demonstro o que digo Sem ti não dá para viver Preciso tanto de ti, my baby, my baby Dou-te o meu coração, é tão boa a sensação De sentir uma paixão só por ti, só por ti Fazes-me tão bem, só tu e eu e mais ninguém Eu só quero ficar contigo Quando não estás é como um beco sem saída Já te disse que tu sim és a mais linda Fica comigo, baby, fica comigo, my baby É só contigo que eu quero passar a minha vida Pois fui eu quem te ajudou quando estavas perdida É só contigo, baby É só contigo, my baby Não há nada que faça mudar O que eu sinto por ti Viver sem ti nem quero imaginar É sempre tudo tão perfeito Quando estamos os dois Só penso em viver o presente E não pensar só depois E quando discutimos, baby, eu fico mal A razão é do sentimento ser tão especial E eu sei que tu sabes que eu sei que tu fazes Tudo para ficarmos sempre bem Quando não estás é como um beco sem saída Já te disse que tu sim és a mais linda Fica comigo, baby Fica comigo, my baby É só contigo que eu quero passar a minha vida Pois fui eu quem te ajudou quando estavas perdida É só contigo, baby É só contigo, my baby No meu estado é como um beco sem saída Já te disse que tu sim és a mais linda Fica comigo, baby Fica comigo, my baby É só contigo que eu quero passar a minha vida Pois fui eu quem te ajudou quando estavas perdida É só contigo, baby É só contigo, my baby Girl Quando não estás é como um beco sem saída Já te disse que tu sim és a mais linda Fica comigo, baby Fica comigo, my baby Girl My baby É só contigo que eu quero passar a minha vida Pois fui eu quem te ajudou quando estavas perdida É só contigo, baby É só contigo, my baby Girl 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 Obrigado.